Fala pessoal ligado no Moto, bora então falar dos preços da nova linha 400 da Triumph que acabam de ser revelados. Então esse vídeo aqui é diferente, eu vou fazer ele no improviso aqui porque os preços acabaram de ser divulgados, eu estava aqui vasculhando o site da Triumph que a marca tinha anunciado que os preços sairiam hoje, então um pouquinho antes do meio dia eu entrei aqui e temos aqui então Speed 400 saindo por R$29.990. E aqui Scrambler 400x por R$33.990, então realmente como a empresa tinha falado anteriormente, que os preços seriam imbatíveis, eu acredito que realmente os preços ficaram bem interessantes, a gente tinha uma expectativa aí que talvez ficasse na faixa dos R$30.000 até R$40.000, então realmente veio a Speed 400 por R$30.000 e a Scrambler 400x por R$34.000. E aí o que vocês acharam desses valores? Lembrando que essas motos vão chegar ao Brasil no começo de 2024, é uma linha completamente nova da Triumph. Vamos mostrar aqui alguns detalhes dessas motos que chegam ao Brasil no ano que vem, a gente já tem aqui então a R$400 por R$30.000 e além desse preço, que realmente se a gente analisar dentro do mercado brasileiro ficou atrativo, a moto tem aí as suas características que lembram os modelos de maior cilindrada da Triumph e o pacote realmente é interessante, porque essas motos estão equipadas com o motor monocilíndrico com refrigeração líquida, 40 cavalos de potência e também já traz aí um pacote bem interessante, com a própria refrigeração líquida, essa suspensão dianteira invertida, a gente tem também embreagem assistida e deslizante, controle de tração, então realmente é um pacote que está aí chamando bastante atenção, aqui 37,5 Nm de torque, eu recentemente estive lá na Índia participando do lançamento da nova Royal Enfield Himalayan e eu também consegui dar um pulo numa concessionária da Triumph e vi de perto essas duas motos lá na Índia, já que tanto a Speed como a Scrambler 400X elas são produzidas em parceria com a Bajad, então lá na Índia essas motos já chegaram há algum tempo e realmente o acabamento é bem interessante, são bem bonitas as motos e a princípio eu achava que a Speed seria um modelo mais interessante, mas quando eu sentei ali na Scrambler, vi o posicionamento de Scrambler um pouco mais off-road, de um pouco mais agressivo, realmente a moto me interessou um pouquinho mais. E vocês aí, qual das duas então vocês acham que faz mais sentido? Já tem reportagem lá no Motu com os detalhes, então os preços, então se vocês quiserem saber mais sobre essas motos, acabei fazendo esse vídeo aqui bem no improviso para trazer para vocês essas informações, espero que vocês curtam então R$ 29.990 para a Speed 400 e R$ 33.990 para a Scrambler. É isso aí pessoal, valeu, até a próxima!